O cabelo platinado conquistou todo o mundo. Existe um cabelo platinado personalizado para cada estilo, do ousado ao mais discreto. Eu sou o Alex Andrade e estou aqui na Educar com o curso Técnicas para Platinar o Cabelo. Você vai aprender o passo a passo, desde a preparação, aplicação do produto, até a lavagem, tonalização e hidratação dos cabelos. Fique por dentro da técnica e ofereça o melhor resultado para os seus clientes.